Toda promoção traz consigo algumas dificuldades. Essa foi uma das mais difíceis que a gente teve. Existem várias interpretações que são feitas. Essa promoção vinha sendo feita regularmente. E quando deu na promoção de agosto, que é dia 21 de agosto, houve uma dúvida da Casa Militar a respeito de um artigo. Criou-se uma dúvida que não existia nos anos anteriores. E aí começou o nosso martírio. Estamos hoje aqui em um café da manhã, em homenagem a algumas pessoas que trabalharam dentro de um processo de promoção de bombeiros militares aqui no Distrito Federal. Graças à articulação do comando, junto com a sua assessoria jurídica e o deputado, nós conseguimos levar o governador a uma situação para que se fosse feita justiça. Que fosse aplicado para a gente a legislação que vinha sendo aplicada desde 2009. Essa batalha, ela realmente foi muito difícil e estressante, desgastante no ponto de vista psicológico. Principalmente nós, eu e os colegas que entraram com pedido, ou se agregaram, antes de ser promovido. Eu entrei no Bombeiro em 88, setembro de 1988. Fiz agora há pouco 28 anos, né? E é um tempo muito bom, uma profissão muito bonita, uma profissão complicada, de muitos cursos, de muitas graduações para a gente galgar. Mas é uma corporação maravilhosa, estamos já chegando ao final da carreira e tenho só a agradecer ao Bombeiro. Nós também estamos atuando em várias outras frentes com o Corpo de Bombeiro, na área de investimento, no apoio a questões de carreira, de acesso, de concurso público, para que essa corporação que é tão importante para o Distrito Federal também continue prestando esse serviço de excelência para todos nós. Obrigado.